A gente realmente vê a necessidade de ter alguém que peça diferente da política. A conversa 100% dos nossos amigos, né? Ó, eu vou sair candidato. Você é maluco? Não faz isso. O que eu consegui colocar na cabeça pra conquistar, eu consegui e fui lá e fiz. Agora, meu dinheiro é pouco pra fazer o que eu quero. Eu quero, pra não enganar nenhum de vocês, meu propósito na política é fazer essa nação, até 2050, se tornar a nação mais próspera da Terra. E a gente vai ter que investir. Porque não faz sentido, porque esses caras, eles cobram 43% de carga tributária, que é dois quilos dos infernos. E a gente ainda tá devendo 7 trilhões. Só dividir a conta pra todo mundo aqui é 40 pau pra cada um. Esse povo é maluco. Se não tiver alguém de coragem, e outra coisa, não adianta ter só a coragem, tem que ter paciência. Tem que suportar a pressão. É um monte de qualidade que tem em vocês, mas vocês querem usar só pra vida de vocês. Inclusive, eu quero amaldiçoar alguns aqui. E não para de gravar, não. Não para de gravar. Precisamos de vocês na política. Porque essa política com cara do Persegol de Lula, igual desse povo, não faz sentido. Não é questão de esquerda e direita, é gente que dá com a gente produzir. Eu fico imaginando uma prefeitura na mão de uma pessoa que não sabe o que é um milhão de reais, cara. Ano que vem, 120 bilhões. Esses caras não sabem. Agora, o que a gente fez até agora é M de milagre. Impossível. Eu consegui chegar nesse exato momento onde eu cheguei, sem aliança política, sem dever um cargo. Minha paz de espírito absurda, né, Otácio? Nem o Sabará que largou o secretariado do governador Tarciso, do governo do estado, tem uma promessa da minha boca. Eu não fiz isso com ninguém. Nem com ninguém, absolutamente. Nem com dar visita. Nem com ninguém. Por que que eu tô falando isso pra você? Porque eu senti de fazer desse jeito. Não vai dar certo. Todo mundo foi contra. Eu tô acostumado. Eu sou uma usina nuclear, é só aí e acabou. Agora, tem uma coisa que eu tenho que compartilhar com vocês. Tá lá fixado no meu primeiro post. Eu tô em primeiro, de dez pesquisas, em oito eu tô na frente. A favela tá com a gente, os trabalhadores tão com a gente, tá todo mundo com a gente. Agora que o povo começa a interessar por política, eu preciso de duas coisas de vocês. Engajamento. De pegar e falar, e reunir, discutir. Eu sei que alguns não gostam daquela frase nos comentários. Paranda de seguir em três, dois, um. Eu amo aquilo. Aquilo chama requalificação de público. Se alguém não suporta a sua liberdade, essa pessoa tem que deixar de seguir mesmo. Confia em mim, eu perdi uma conta de Instagram com 13 milhões de pessoas e tô super animado. Você acabou de ver minha conta, tá com quantas visualizações? Uma conta. Dois bilhões. Dois bilhões. Um bilhão. Dois. Um bilhão em dezenove dias. Eu poderia ficar chorando. Eu falei, não tem como chorar, eu tô numa guerra. Esses caras tão inventando mentiras absurdas sobre mim, sabe o que eu faço? Nada. Eu continuo focado em fazer a mesma coisa todo dia. A eleição pra mim dura um dia. Agora, meu sentimento, abrindo com vocês o jogo. Tá lá o bolos, ele vai bater o teto. 67 milhões, aí vem todo mundo, vai bater o 60 e eu tô até agora com 2 milhões. Acho que nem bateu 2. Como que alguém tá liderando uma campanha dessa? Sem tempo de TV, sem rádio, sem Bolsonaro, sem Lula, sem ninguém, mano. Alguém fala, é Deus. É Deus, claro. Foi o que me chamou, senão eu nem viria pra isso. Mas o meu sentimento é que o avião tá decolado na frente, precisando de combustível. Alguém fala, você vai meter um pit, eu já paguei pra vir aqui. Você pagou pra... Entrar na casa, pra sair, vai ter que pagar. Foi muito agressivo, o pit. O pit. A única chance de perder é se você for o rico que não valoriza investimento. Se você investir em mil, o retorno vai ser pra sempre nesse país. Eu entrei nessa bagaça, foi pra arrebentar. Eu aguento todas as pressões. Protegi minha família do jeito que eu preciso proteger. Minhas empresas estão bem protegidas. Todo dia sai uma notícia. Marçal ocultou bem. Não ocultei. Tem que dar... Se quiser explicação, vai ter que comprar mentoria. Como estruturar Holds, Family Office nos Estados Unidos. Não vou explicar pra ninguém. Todo dia. Uns 300 jornalistas ficam me chamando. É, a gente descobriu uma empresa sua, um negócio seu, não sei, em outro país. Eu falo, cara, empresa pode doar? Não. Então ela também não pode participar de eleição. Não vou dar nenhuma explicação. Faça via Receita Federal. Faça usando os seus meios. Minha empresa não pode doar, não pode participar. Ela também não vai responder absolutamente nada. E eu fico dando risada que eles ficam elucubrando milhões de coisas. Não tô nem aí pra isso. Não vou dar uma explicação de empresa. Na hora que acabar a eleição, quem quiser as explicações, compra uma mentoria de 250 mil que eu explico. Eu vou dedicar. Quem é mentorado meu aqui sabe que eu abro tudo. Inclusive, deixa entrar dentro das empresas. Tem digital e vascula a minha vida inteira. Mas o resumo é o seguinte. Sendo bem honesto. Dá pra ganhar a eleição, deve ser arriscado. O mesmo risco que aquele avião da Lamia correu por poder de 10 mil dólares. O cara matou todo mundo e morreu. O time daqui do Brasil. Ele acabou morrendo porque ele não quis gastar 10 mil dólares a mais. Quero o quê? Fazer mais um pouso. A diferença de 10 mil dólares é porque o combustível aonde precisava para ser mais caro. O que ele fez? Ele falou, não dá pra chegar. Eu conhecendo de energia. Não dá pra chegar. Eu sou o piloto. A aeronave é minha. Só que a energia tem que ser sua. Se não colocar energia, vai ser um sonho. Vai parecer um foguete. Dando ré. Só que não é da SpaceX. Vai cair por falta de combustível. Sendo bem verdadeiro. Não dá pra competir no nível de pancada que é a seleção nos últimos 15 dias. É um negócio assustador. Quanto nós vamos precisar? Cara, é o seguinte. De combustível. O combustível pra chegar nisso é 60 milhões pra gente chegar. Mas toma em quantos? E dois, tá topo. Cara, vai lá. Vai na guerra. Por exemplo, esse cidadão aqui, ele fica me cobrando. Você tem que falar as propostas. Rapaz, eu não tenho como falar de proposta. Eu tenho que falar de embaixaria. É isso que tá funcionando. Te falta proposta? De maneira nenhuma, amor. Eu sei fazer vídeo. Eu sei explicar. Eu dou aula. Eu posso explicar dando aula esse negócio. O problema não é esse. O problema é que eu não tenho nenhum outro recurso a não ser lacrar nessa talboa. Agora, colocou recurso, ele tem que forrar a cidade. Ele tem que montar. É assim, é um negócio agressivo. Por quê? Porque a máquina federal, o Lula, nunca imaginou que ia entrar um maluco e tomar a seleção aqui. O Bolsonaro nunca imaginou que ia entrar e acabar com a festa que tava armada aqui. Que é a festa do Valdemar Costa Neto. Então é o seguinte. A eleição tá ganha. Eu só preciso chegar e pousar. E precisa de quê? Combustível. E combustível são dois, tá? Usar essa face linda sua. E usar seu recurso. Se você fizer as contas, a gente precisa de um pouquinho a mais, alguns milhões de reais pra chegar. E a coisa mais impressionante que eu tenho pra compartilhar com vocês. Quem mais ajuda são os mais pobres. E se depois desse jantar vocês não ajudarem, eu não vou fazer mais nenhum jantar pra rico. Vou chamar só pobre. E vocês vão se lascar comigo. Porque eu já fui pobre e sou rico. Eu vou virar as costas pra vocês. Combustível. É o seguinte. Se não tiver combustível, tem que jogar peso pra fora. Eu sou aviador. Vou explicar como é que eu tô fazendo. Eu não consigo contratar gente pra ir ficar balançando bandeira. Porque não tem energia. E na aviação é o seguinte. Você precisa de tirar todo o peso se você não tiver combustível. Você tem que trocar o peso. Só que eu tô asseverando pra vocês. Não chega. Não chega. Não dá pra vencer a eleição sem combustível. Tem que meter, assim, umas 10 mil pessoas na rua. São Paulo é gigantesco. Nós estamos falando de uma cidade que tem 48 mil ruas. Aí você fala, a estrutura de campanha sem grana, tá com 100 pessoas na rua. Onde você vai? Tem que colocar 10 mil. Sendo bem realista com vocês. É muito bom. Achei da hora vocês tirarem a foto aí. Mas se eu precisava do investimento, o avião não caiu. E se cair, fique em paz. Você ouviu da minha boca no quintal da minha casa. Teve um sonho, faltou combustível. O sonho. Não, mas na próxima nós vamos. Certeza. O Lula ganhou. Quem que é um idiota no Brasil que um dia não vai ganhar? A Dilma já foi presidente. Não é excursivo. Qualquer um aqui que quiser ser, vai ser um dia. Agora eu vou te falar. Juntaram os quatro principais partidos. Estão usando... Quem falou que eu não tenho tempo de televisão é mentira. Porque eu estou no tempo de televisão de todo mundo. Eles estão me chamando de tudo que eu não sou lá. Só que é o seguinte. Sexta-feira tem debate. E a hora minha da televisão, eu mando no jogo. Eles ficam perturbados com isso. Não sei se vocês estão sabendo, eles mudam regra em todos os debates. E eu chego, estudo a regra e falo, beleza, pode deixar que eu vou mudar tudo aqui agora. Sem quebrar nenhuma, tá? Eu não respondo o que eles querem e vou para cima. E esse agora vai ser assustador. Eu nem sei se vai ser gente lá andando. Porque, de novo, falta de recurso, tem que jogar um outro jogo. Quem veio da pobreza aqui sabe o que eu estou falando. Não foi fácil para chegar onde você chegou, certo? Mas agora você imagina. A primeira vez na história que alguém me deram uma pesquisa contra uma máquina municipal, uma máquina do Estado e a máquina do Governo Federal. Nunca, ninguém conseguiu fazer isso. Fique em paz. Se a gente não tiver mesmo o apoio de vocês. Marçal, a gente já doou 10 mil para mim. Deixa eu te falar. É de 50, é de 6. Senão não dá volume. O negócio não decola. A coisa mais chata é que eu decidi não entrar em partido que tenha dinheiro público. Eu quero mudar essa política. Eu não concordo em gastar 5 bilhões de reais toda eleição para ferrar esse povo. Eu quero mudar essa política.